Olá, você escolheu estar aqui com EXP, Linguagens e Cláudia Fumi. E a gente já começa de olho aqui, com base no texto. Então, tira o pensamento, tira o conhecimento prévio, que é com base no que está aqui. A relação entre saúde e estilos de vida. Olha só, é só a palavra relação, tá? Eu tenho aí a questão da saúde e tenho os estilos de vida. Então, essa relação entre saúde e estilo de vida, o que ela faz? Vou olhar aqui e nós temos assim. Uma das mais contundentes críticas ao discurso da aptidão física relacionada à saúde está no caráter eminentemente individual de suas propostas. O que serve para obscurecer, olha só, outros determinantes da saúde. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho uma aptidão física que está associada ao caráter individual. Isso obscurece outros determinantes. Aí, quando você tem aqui um ou seja, você diz assim, ufa, não entendi nada. Mas o ou seja está dizendo que aquilo que está aqui em cima, a gente vai ler aqui embaixo de novo, de outra forma. Costuma-se apresentar o indivíduo como problema e a mudança do estilo de vida como a solução. Ah, entendi. Então, é assim. Tem lá aquele indivíduozinho, né? Que está ali meio borocochô. Por quê? Porque ele tem uma necessidade, por exemplo, de perder peso. Aí, a gente diz assim, olha, isso aqui é problema seu e você tem que mudar o seu estilo de vida. Você tem que passar a fazer alguma coisa, né? Argumenta-se ainda, olha ainda aqui, que o movimento da aptidão física relacionada à saúde considera a existência de uma cultura homogênea. Ah, então parece que todo mundo é igual, né? Na qual todos seriam livres para escolher seus estilos de vida, o que não condiz com a realidade. Olha só, quando você enxergar, o fato é que, o que que acontece? Tudo isso aqui não é voz autoral. Tudo isso aqui é o outro que diz. E agora, ele vai dizer assim, presta atenção que aqui está a minha ideia. Ou seja, possivelmente a resposta vai estar associada a essa percepção aqui. Aí nós temos, vivemos numa sociedade dividida em classes sociais. na qual nem todas as pessoas têm condições econômicas para adotar um estilo de vida ativo e saudável. Então, a questão aqui não é só o indivíduo, mas é a que classe social ele pertence, né? Há desigualdades estruturais com raízes políticas, econômicas e sociais que dificultam a adoção desses estilos de vida. Você já viu outras questões do Enem, ou vai ver ainda que trabalham a mesma ideia, tá? Essa ideia de que a situação de saúde da pessoa está associada à condição dela, à condição socioeconômica. Já entendi o que eu tenho aqui. Agora eu vou eliminar as erradas e confirmar a certa. Então, essa relação entre saúde e estilo de vida constrói a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde. Bom, isso aqui está na primeira parte. Letra B. Considera a homogeneidade da escolha de hábitos saudáveis pelo indivíduo. Homogeneidade também está na primeira parte. Reforça a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade com a prática de exercícios. A prática de exercícios está associada aqui a essa questão de o indivíduo. Aqui, o indivíduo é o problema e o estilo de vida é a solução. Letra D. Problematiza a organização social e seu impacto na mudança de hábito dos indivíduos. Está aqui. Reproduz a noção de que a melhoria da aptidão física pela prática de exercícios promove a saúde. Melhoria da aptidão física está lá em cima. Olha só como ficou claro. Aqui nós temos o quê? A opinião dos outros nessa parte aqui e a opinião do autor do texto. Então, com base no texto, a relação entre saúde e estilos de vida está somente naquilo que o autor considera que está certo. Se você enxerga isso aqui, fica muito mais simples. Quatro azuis e um vermelho. Foi assim que o professor fez a questão. Fácil, né? A gente vai para a próxima que está mais fácil ainda. Fácil, né? Fácil, né? Fácil, né? Fácil, né?